Meu amado e minha amada, hoje eu quero falar com você que é pai, mas principalmente com você mãe, mulher, esposa, batalhadora e guerreira. Mãe que antes mesmo do filho nascer já o ama na barriga e o carrega por nove meses até ver o seu rostinho e se apaixonar. E depois vem o choro do nascimento e a alegria de ser verdadeiramente mãe. Mãe sinônimo de alegria e felicidade, de ternura e de amor, de aconchego e delicadeza. Mas com o sorriso vem também a responsabilidade, pois a partir do momento que uma mulher se torna mãe, ela deixa de ser uma só e passa a ser duas. Quando uma mulher torna-se mãe, ela deixa de pensar somente nela e o seu filho passa a ser o seu primeiro pensamento. Isto é um milagre que Deus concedeu à mulher, que junto com o dom de ser mãe, vem também o ato de se doar completamente a ele. O vínculo que une mãe e filho é muito forte e não é quebrado nunca. A força de uma mãe diante do filho é poderosa e pode transformar a sua vida. E por isso a oração de uma mãe que clama a Deus pelo seu filho é imediatamente ouvida pelo pai. Então agora, minha irmã, vamos unir a nossa voz e clamar pela misericórdia do pai diante de todos os pecados do seu filho. Deus vai escutar a sua oração e vai te responder. Quando um filho está no vício, as forças do mal o aprisionam e ele não tem forças para lutar. Minha amada, a energia maligna do vício é muito forte e seu filho precisa de muita ajuda emocional emocional e espiritual. Emocional, porque ele vai passar por altos e baixos quando tentar largar o vício. E ajuda espiritual para se proteger dos ataques malignos que não querem que ele saia do vício. A energia maligna do vício é muito forte e vai castigar muito seu filho, pois não vai desistir fácil dele. Mas o Senhor vai entrar nessa guerra. O Senhor é poderoso para transformar a vida do seu filho. Teu filho tem jeito, amada. Deus pode mudar a vida dele, pois ele tem poder para isto. Deus escuta a oração de uma mãe, pois ele sabe que é sincera e vem do coração. O Senhor vai transformar o seu filho hoje. Acredite, mãe. Acredite. Não diga que é o fim, que é impossível. Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer o impossível na vida do seu filho. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele fez muitos milagres no passado e continua fazendo até hoje. E hoje ele vai fazer muitos milagres aqui. Eu creio. Creia, mãe, e verá. Deus tem o poder de mudar o seu filho e ele já está mudando agora. Ele está montando a sua personalidade, mudando o seu caráter e transformando a sua vida. Ele quer te dar vitória hoje. Ele quer te dar vitória hoje. Mães de joelhos e filhos de pé. É isso. Para uma mãe que tem o seu filho no vício das drogas e do álcool, o caminho é esse. Ajoelhar-se e orar pela intercessão do pai, pelo seu filho. Oremos agora o Salmo 56 e logo em seguida faremos uma oração forte e poderosa para pedir que Deus entre com providência na vida do seu filho. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura, escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derrubo os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagiações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças. Pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda? Para andar diante de Deus na luz dos viventes? Senhor, Deus de bondade e misericórdia, eu venho aqui de joelhos a te clamar perdão por todos os pecados do meu filho, que está no vício do álcool e das drogas. Pai, eu já não sei mais o que fazer. Choro dia e noite. É muito triste ver aquele que é parte de mim estar nessa situação. Meu filho não tem mais respeito por mim. O vício já consumiu a sua mente. E ele só pensa nisso. Não me respeita e nem me considera mais como mãe. Eu já cansei de pedir para ele largar o vício. Pois isso é muito ruim para ele. Mas ele não me escuta. E passa por cima da minha autoridade. Me destratando e até levando coisas de casa para vender para manter o seu vício. Meu Deus, essa situação é insuportável. Eu não aguento mais. Estou a ponto de desistir dele e pôr um fim na minha vida. Pai, eu te clamo misericórdia da minha situação. Nenhuma mãe deveria passar pelo que eu estou passando. A droga é do mal. Ela acaba com a família. Destrói o viciado e leva com ela todos que o amam. Toda a família sofre junto. O vício do álcool e das drogas é do maligno. Ele vem para roubar, matar e destruir. Um drogado leva junto para abismo não só a si, mas toda a sua família. O diabo quer acabar com o viciado e com o máximo de pessoas ao seu redor. É como uma bomba que mata aquele que o leva e todos que estão próximos. Senhor, clamo pelo nome do Seu Filho Jesus que interceda neste momento na vida do meu Filho. Entra com providência na vida dele e faz a obra, meu Pai. Lava com o sangue de Jesus o corpo, a alma e o espírito do meu Filho. Transforma a vida dele em pôr completo. Faz ele ter nojo deste vício e não querer mais esta vida. Manda o diabo partir em retirada da vida do meu amado Filho. Faz ele sair da mente dele, meu Pai. Senhor, eu sei que esta luta é entre o bem e o mal, meu Pai. Entra no meio e desfaz esta obra do diabo. Tira, meu Filho, das garras do submundo, das regiões subterrâneas do inferno. Pai, só Tu podes vencer esta guerra. Preciso da Sua força, meu Deus. São energias malignas muito poderosas e eu sei que Ele sozinho não consegue vencer, meu Pai. Por isso eu estou aqui, Senhor, a Te clamar, a Te suplicar, Senhor, para que olhe pelo meu Filho. Tira Ele dessa situação em que se encontra. Transforma a Sua vida, meu Pai. Faz Ele querer lagar agora este vício. Afasta o mal de perto dEle. Tira Ele de todas essas más companhias, Senhor. Limpa o corpo, a mente dEle. Impeça que o mal mande na vida dEle, meu Pai. Pai, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pai, livra meu Filho do álcool. Pai, livra meu Filho das drogas. Pai, cura o meu Filho do vício do álcool. Pai, cura o meu Filho do vício das drogas. Pelo sangue de Jesus, meu Filho está sendo curado. O sangue de Jesus está curando agora o meu Filho. O sangue de Jesus está lavando todas as suas feridas. O sangue de Jesus está cicatrizando todas as suas dores e enfermidades. Pelo sangue de Jesus, meu Filho está sendo curado. Pelo sangue de Jesus, meu Filho está sendo transformado. Pelo sangue de Jesus, agora meu Filho vai tomar nojo de todo o vício que Ele tem. O desejo de ser uma nova criatura vai entrar agora em meu Filho e vai tomar conta do Seu pensamento. Nova criatura Ele será. Nova criatura Ele vai ser. Deus vai fazer meu Filho um vaso novo. Ele vai mudar o meu Filho. Ele vai transformar o meu Filho. Meu Filho está agora largando o álcool. Meu Filho está agora largando as drogas. Deus está fazendo um milagre na vida dEle. Senhor, faz um milagre agora na vida do meu Filho. O Senhor está fazendo um milagre agora. O Senhor está transformando o meu Filho agora. Senhor, aonde quer que Ele esteja agora, o Senhor vai estar entrando com a providência e tirando este vício de dentro dEle. Tira agora, Senhor. Tira agora, meu Pai. Tira este vício maldito de dentro dEle. Afasta os espíritos malignos. Quebra toda aliança com o diabo. Destrói toda a força do mal da vida do meu Filho, meu Pai. Vai entrando com a providência, Senhor. Vai entrando, meu Pai. Toca agora no meu Filho, meu Deus. Toca na vida dEle, Senhor. Limpa, purifica, renova, transforma. Faz o que tem que ser feito, Senhor, para destruir a influência do mal na vida do meu Filho. Queima, Senhor, toda a obra do mal. Queima, Senhor, toda a obra do diabo. Queima, meu Pai. Vai queimando, Senhor. Queima tudo o que é mal. Acaba agora com este mal. Só o Senhor tem poder. O Senhor está acima de tudo. O Senhor é o Rei dos Reis. Nada é superior a Ti, meu Pai. Não existe nada neste mundo que não caia diante da Sua força, meu Deus. O Senhor é poderoso para mudar. O Senhor é poderoso para transformar. Transforma, meu Pai, a vida do meu Filho agora. Atende esse pedido de uma mãe aflita, Senhor. Eu amo meu Filho e quero todo o bem a Ele. Está doendo muito, Senhor, ver Ele sofrer. Não deixe, meu Filho, nos vícios, meu Pai. Não desista dele, Senhor. Toma Ele nas Tuas mãos, meu Pai. Eu entrego a vida do meu Filho a Ti, meu Pai. E Ele está sendo curado, está sendo limpo, está sendo transformado, meu Pai. Para toda a honra e toda a glória do nosso Senhor Jesus. Agradeço a Ti desde já, meu Pai. Pois eu sei que o Senhor está entrando com a providência na vida do meu Filho. E está curando Ele. O Senhor está curando. O Senhor está curando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus, o meu Filho agora está curado. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.